Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai escrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês ajuda bastante pro nosso canal crescer cada vez mais. Seja muito bem-vindo, é uma honra pra ter vocês aqui. Pra quem já é daqui do canal e acompanha todos os vídeos, já vai deixando seu comentário pra eu saber que você tá aqui também. E sua curtidinha pra vocês não se esquecerem, tá bom? E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, hoje é terça-feira, dia 15. É dia 15? Deixa eu só... É, dia 15 de outubro. Estamos indo pra praia. O Ângelo alugou um apartamento lá na Praia Grande. E aí a gente tá indo pra lá hoje. Já arrumei aqui a minha bolsa. A gente não vai conseguir ir de carro, gente, porque esse apartamento que ele alugou é de um amigo dele. E esse amigo dele não mora lá. Então ele alugou a garagem pra outras pessoas que são de lá mesmo. Então a gente não vai conseguir ir de carro. A gente vai ter que ir de ônibus. Então, um ponto negativo é isso, né? Que a gente vai ter que ir de ônibus. Então a gente não pode, tipo, levar muita coisa. Só que aqui na minha mochila eu mostrei um pouquinho... Vou mostrar um pouquinho pra vocês que eu gravei ontem, eu arrumando ela mais ou menos. Aqui tem minhas roupas, tem creme, shampoo, condicionador, tudo que é de higiene pessoal. Tô levando também duas fronhas. Lembrei que eu tenho que pegar a toalha, que eu não peguei. Eu coloquei a só do Ângelo na mochila dele pra ele levar. Tenho que pegar a toalha ainda. E tô levando um cobertorzinho, gente. Tô levando duas fronhas de travesseiro e um cobertorzinho. Porque não sei como que tá os que tão lá, se tem poeira, se tá bem guardado. Ou se tá com algum cheiro de morfo, essas coisas, né? Que fica muito tempo fechado. Então eu preferi tirar e levar daqui de casa mesmo. Então tô levando duas fronhas de travesseiro. Tô levando um lençol, um cobertorzinho. E é isso. Vou mostrar um pouquinho pra vocês da nossa ida pra Praia Grande. Vou filmar tudo lá pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então bora lá com a gente. Tchau, tchau. 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 Gente, acabamos de chegar. Estamos aqui procurando. Porque tem bastante quarto aqui. A gente não sabe onde que é, gente. Então estamos aqui procurando. Pra ver se a gente age. Bom, amores, acabamos de chegar. Fui correndo, gente, pro banheiro que eu tava muito apertada. Tava me segurando já fazia tempo. Aí eu fui correndo pro banheiro. E vou mostrar pra vocês como que aqui é bem pequenininho. Parece uma kitnet. Mas eu já gostei. Eu achei muito legal. É só pra ir pro Ângelo mesmo, né? Então eu achei bem legal, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vou fazer um tour aqui pra vocês. A gente abriu aqui, porque faz muito tempo que aqui tá fechado. Então fica aquele cheiro de mofo, né? Cheiro de... Quando a casa fica muito tempo fechada. Aí abrindo aqui, gente, aqui já tem um armáriozinho. Aqui é bem simples, mas... Pra passar os diazinhos pra gente pra praia. Ó, aqui tem umas panelas. Tem bombril. Aqui tem detergente, buchinha, sabão. Aí aqui tem a pia. Aí aqui tem uma banquetazinha. Aqui tem talheres, forminha de gelo, garrafa de café. Aqui tem copo, prato. Tem algumas coisas ali, ó, em cima, que dá pra gente usar. Xícara. Aqui tem micro-ondas. Aqui tem um fogãozinho, ó. Tem que limpar, que tá cheio de poeira. Aqui tem uns armários. Ai, que legal, amor. Tem óleo. Tem sal. Ó, amor, tem até açúcar aqui, ó. Tem sal, açúcar. Aqui tem uma geladeira. Tá vazia, a gente já ligou aqui, ó. E essa é cozinha, gente, olha. Bem pequenininha. Mas é muito legal. Aqui do lado da cozinha tem um banheiro. Ó, banheiro bem simples também. Tem vaso. Eu coloquei uma sacolinha ali, gente, pra gente ir jogando os papéis que a gente for usando. Tem a toalhinha. Aqui tem o espelho. Aqui tem um box. Legal, né? O banheirinho. E aqui tá o quarto, gente. É bem pequenininho aqui. Parece mais uma kitnet. O anjo tá aqui. Dá oi, amor. O anjo já tá aqui. Ele abriu tudo. Aí aqui tem um sofazinho, ó. Tipo um sofazinho. Ali um armário. Tem travesseiro. Tem coberta. A gente abriu também pra entrar um pouquinho de ar. Tá muito tempo fechado. Aqui tem um beliche, ó. Quando quiser vir com mais gente. Por mais que seja pequenininho, dá pra todo mundo. É um beliche não, né? É um triliche. São três camas. Tem um colchão lá em cima. Aí aqui tem uma cama de casal, ó. Uma cama de casal. E aqui é a janela. E ali, gente, que tá tampada ali é a televisão. Depois a gente vai tirar aquele pano ali. E aí tem aqui fora. Deixa eu mostrar pra vocês. É um monte de apartamento. Mas é bem pequenininho, gente. É tipo uma kitnet aqui mesmo. E pra lá pra trás, Laura, aquele prédio é a praia. E aí na hora que a gente for lá, eu mostro pra vocês. Tá bom? Mas eu já gostei, gente. Ó, bem legalzinho, né? Tem ventilador de teto aqui, ó. Já gostei. Que é só eu e o Ângelo que tá aqui. Então dá nós dois tranquilo. E mesmo se tivesse mais gente aqui, ia dar porque tem beliche. Dá pra dormir aqui, ó. A galera. Então achei bem legal. E, gente, já vai dar uma hora da tarde. E aí agora a gente vai ver se a gente acha algum lugar pra comer. Ou ir a algum mercado comprar alguma coisa pra comer, gente. Porque a gente não trouxe nada. E aí, gente, eu vou mostrando tudo pra vocês. Se a gente for no mercado. O que a gente vai fazer. O que a gente vai comer. Vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso. Vamos ver o que a gente vai decidir aqui. Pra gente comer. Porque eu já tô morrendo de fome, gente. Bom, gente. Já nos organizamos mais ou menos aqui. E eu até aprendi. Meu cabelo que tá bem abafado. Não tá calor, mas tá abafado. E aí a gente vai lá na rua agora. Ver como é que é por aqui. E se tem alguma coisa por perto pra gente comprar. Pra comer, pra almoçar. E aí eu vou levar vocês comigo. Então, bora lá. Música E aí Gente, acabamos de comer O Ângelo foi lá buscar um pudim Tem até sobremesa aqui, gente Gostei bastante da comida, é bem gostosinha E é R$13,00 o prato feito E é a gente mesmo que faz o prato Legal, né? Porque normalmente o prato feito é a pessoa que trabalha Aqui no restaurante que faz Mas aqui é a gente mesmo que faz Mas eu gostei bastante da comida É muito gostosa E acho que a gente vai vir aqui pelo menos almoçar Nesses dias que a gente vai ficar aqui O Ângelo foi lá pagar E aqui, gente, tem uma praça ali na frente Ali atrás tem uma lanchonete Que acho que de noite a gente vai vir comer É bem legalzinho, gente Aqui é o restaurante Aí tem um lugar que se serve ali A gente já acabou de comer E é isso, gente Bom, gente, acabamos de chegar da rua Almoçamos Como vocês viram aí A gente vai tentar comer pelo menos E se diz que a gente for ficar Pelo menos almoçar A gente vai tentar almoçar lá Porque a gente achou bem baratinho E a comida é muito gostosa Como eu falei pra vocês Agora eu vou trocar esse forro da cama Porque já faz tempo que tá aqui Deve estar cheio de poeira E aí eu vou dar uma sacudinha Uma sacudida E vou forrar o lençol aqui Pra gente poder deitar um pouquinho, gente Que eu tô morrendo de cólica E aí depois a gente vai lá na praia E aí eu filmo um pouquinho pra vocês Bom, gente Forrei um outro lençol aqui Que tá mais limpinho Sacudir a cama pra tirar a poeira Ai, gente Deitei um pouquinho aqui Mentilador ligado E aí eu deitei um pouquinho aqui Pra ver se passa dor de cólica Gente, que tá horrível Tô com muita cólica Já tomei um remédio E agora esperar passar, né Como eu disse pra vocês A gente já almoçou Vamos descansar um pouquinho Depois a gente vai lá na praia A gente não viu ainda a praia daqui Mas acho que é uns 500 O anteloco é uns 500 metros daqui Deve ser uns, que? Uns 10 minutinhos andando? Mais ou menos, né? Mais ou menos uns 10 minutinhos andando Então eu vou só esperar Minha cólica passar aqui Pra gente poder ir lá Passamos ali também Passamos ali também No mercadinho Como eu mostrei pra vocês Eu ia mostrar pra vocês O que a gente comprou Mas o Ângelo já guardou tudo Então Nem vou conseguir mostrar Mas compramos pão Leite Todd Compramos pasta de dente Que a gente esqueceu de trazer Compramos Miojo Compramos no esquemão Miojo a gente não comprou não A gente ia comprar miojo Mas acho que a gente vai pedir Um lanche aqui do lado Que tem uma lanchonete aqui do lado Aí compramos mais as coisas assim Pra poder tomar café de manhã Requeijão Pão Leite Todd E aí Pra gente não precisar ficar saindo Toda hora de manhã, né gente? Mas aí Pra almoçar A gente já achou um lugar Que é bem em conta Não é caro lá É Pra almoçar Pra jantar A gente pede alguma coisa A gente vai aqui do lado Pede uma pizza E é isso, gente Eu vou filmando um pouquinho pra vocês Espero muito que vocês gostem do vídeo Vou deixar meu Instagram Passando aqui embaixo Pra vocês me seguirem lá Que sempre vou estar por lá Bom, amores Já se passaram mais ou menos Umas meia hora Consegui Deitar aqui um pouquinho A minha dor já passou Graças a Deus Antes de ir lá almoçar Eu já tinha tomado um remédio Minhas cólicas, gente São muito fortes, sabe? Então eu tenho assim Que deitar Ficar um pouquinho de repouso Tomar um remédio Pra poder passar Mas agora eu já tô melhor Graças a Deus E aí a gente vai lá na praia Agora o Ângelo Tá aqui inquieto, gente Parece aquelas crianças Tá inquieto, inquieto Já querendo ver a praia Falei pra ele que o mar Não vai sair de lá, né? Mas aí a gente vai lá Ver onde que é Pra gente já saber Como que faz pra ir, né? Porque amanhã bem cedinho A gente quer ir pra praia E eu nem falei uma coisinha pra vocês Acabei esquecendo Eu falei que a gente ia vir de ônibus, né? Só que... Tô mexendo aqui, gente Acho que no apartamento do lado Tô tendo um barulho aqui de construção Nem falei pra vocês A gente veio de carro Mas não com o nosso carro A gente... Ia pegar o ônibus Tem uns carros lá Que eles fazem viagem pra praia Como se fosse um Uber, né, gente? A passagem é um pouquinho mais cara Do que o ônibus Mas não tem problema O bom é que eles deixam a gente Na porta de casa Na porta do lugar Onde que a gente vai ficar A gente não precisa parar lá Na rodoviária Pegar um outro ônibus Pra poder vir, entendeu? Então por isso que a gente Quis pagar pelo menos Um pouquinho mais caro Porque a gente ia ter a praticidade De vir de carro E ainda parar aqui na frente de casa Não precisar pegar nenhum outro ônibus Pra poder vir pra cá Então eu já gostei Foi bem rapidinho Uma hora e meia mais ou menos A gente já tava aqui Pegamos um pouquinho de trânsito Mas graças a Deus Conseguimos chegar aqui E é isso, gente Vamos lá na praia Vou levar vocês comigo Então eu vou levar o caminho pra vocês Aqui é o apartamento que a gente tá ficando Ó, esse verde E aí eu acho que a praia Na verdade a gente acha que a praia É lá pro final Lá no final lá Da avenida E aí eu vou filmando Até a gente chegar lá Pra vocês verem a distância E chegamos A praia é ali, ó É no final da avenida Que eu mostrei pra vocês aí no começo Eu ia filmar até a gente chegar aqui Pra vocês verem a distância Mas, gente Eu fico com medo De ficar com o celular assim na mão, né Então Eu tô mostrando pra vocês agora Que a gente já tá chegando É ali a praia E pelo jeito tá lotado, gente Ai, tô super animada Ai, que legal Tem um ano que eu não vejo praia Olha Acho que tá lotado ali A gente chega Gente, chegamos Olha que lindo que é aqui Nossa Eu já amei Nossa Nossa Que lindo Tá lotado Olha que lindo Gente, confesso que eu não esperava isso tudo, não Nunca vim Quer dizer É a segunda vez que eu venho numa praia de São Paulo E na primeira vez que eu vim Não era assim Que eu fui em Manguaguá Nunca tinha vindo aqui na Praia Grande Mas, gente Olha que lindo Já amei Amei Tá achando amor Lindo, gente Lindo, lindo, lindo Bom, gente Estamos aqui Já fomos até lá embaixo Voltamos Gente, gostei muito daqui O único problema Assim É que você vê bastante lixo, né Tipo, na praia As pessoas acham que tinham que Cuidar mais dessa parte, né De não jogar lixo Assim, essas coisas É muito triste, né Quando você vê um monte de lixo voltando É triste Mas, né Nem todo mundo Consciente, né Gente Nas coisas que faz E aí eu fiquei muito triste Porque lá no Espírito Santo É muito difícil, gente Ver esses lixos assim, ó Na beira da praia Mas, enfim, né Fora isso Olha o mar Que lindo Legal, gente Gostei Gente, a água tá subindo muito A gente tava aqui Onde tava seco Olha Eu saí correndo Vem, amor Invadiu até a barraquinha ali Do pessoal que tá ali atrás, ó A água tá subindo Acho que vai anoitecendo A maré vai Ó, a água indo pra lá, ó Gente, agora Vemos andar aqui no calçadão Nossa, gente Eu tô encantada Achei muito bonito aqui Não imaginava que era assim Tô achando bem legal mesmo Tem uma sorveteria ali Daqui a pouquinho a gente vai lá Tomar um sorvetinho E eu tô gostando muito, gente E saiu um sol tão gostoso Gente, achamos que o sol Não fosse nem sair Mas Parecia o sol Tudo conspirando a nosso favor Né, amor? Olha que lindo Que escoqueira Quer tirar uma foto aí? Gente, acabamos de tomar um sorvete E sentamos um pouquinho aqui, ó Tem umas banquinhas aqui, ó Estamos aqui, gente Admirando a paisagem Nossa, eu gostei muito daqui Sei que já falei isso aqui no vídeo Mas é que eu não esperava tudo isso Aqui atrás tem um lugar, ó Que eles fizeram Acho que é tipo pra fazer aquelas feirinhas Não sei o que faz aqui Mas com certeza eles devem fazer eventos aqui É bem lindo ali dentro, ó Bem grandão E é isso, gente Estamos aqui Admirando a paisagem Tão gostoso E olha pra lá, gente Tem bastante, gente Olha Aí fomos até lá embaixo Tem uns caras fazendo a limpeza E voltando E voltamos O Angelo me mostrou esses baldes aqui Ó, laranja Que são baldes de lixo, né, gente? Eles estão espalhados praticamente pela praia inteira E ainda assim tem pessoas que jogam lixo Lá na areia Lá no mar Aí eu fico tão triste, gente Com isso, sabia? Com tanto balde aqui pra jogar lixo As pessoas jogam lixo na areia Na água É triste ver essas coisas, né? Mas Nem todo mundo é consciente, né, gente? Gente, já estamos voltando Só vou mostrar a distância pra vocês Ó, aqui Ali atrás É a praia E aí Lá na frente É o apartamento que a gente tá ficando Aquele verdinho lá, ó Tá vendo? O verdinho lá na frente Ó Lá na frente É onde a gente tá ficando Então assim Bem pertinho Não é longe Vamos, meus amores A gente já chegou em casa Tomamos banho E aí deitamos um pouquinho, gente Porque a gente acordou bastante cedo hoje pra vir E a gente tava bem cansado E aí a gente foi lá na praia Como eu mostrei pra vocês aí E aí chegamos aqui Tomamos um banho Porque a areia daqui da praia, gente Ela é bem fininha, sabe? Então mesmo que a gente não tome banho Parece que ela impregna, sabe? No corpo E aí a gente teve que tomar banho O anjo tá lá na cozinha Vamos fazer alguma coisinha pra gente comer agora Agora já são acho que 5 horas da tarde E aí vamos fazer alguma coisinha pra gente tomar café Vou mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou lá no mercado E vou ver o que a gente vai fazer pra comer Então bora lá Bom, gente, ali tem algumas coisinhas que a gente comprou Aqui tem algumas coisinhas que a gente comprou pra comer Pipoca, a gente entrou ondas Bolacha Salgadinho Compramos Todd Compramos suco A gente já fez Pão E o Angelo comprou também leite E agora a gente vai tomar um cafezinho da tarde A gente vai tomar um cafezinho da tarde Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a strife Savannah, I'm coming on Savannah, we'll never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a ride Savannah Life is gonna come The birds have just begun We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah, I'm coming on Savannah, we'll never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a ride Savannah, I'm coming on Savannah, we'll never be alone Bom gente, fizemos um lanchinho então aqui da tarde pra gente comer Ligamos ali a televisão Vou mostrar pra vocês A televisão É daquelas antigas, gente Mas tá de bom tamanho, ó Já dá pra assistir Pelo menos tem alguma coisa pra ver E elas também Dá pra ver a câmera lá de baixo Coloca lá, amor, pra me mostrar Elas filmam, gente Lá embaixo, ó O portão de entrada Todos os apartamentos Olha que legal Se tiver alguém entrando A gente consegue ver A portaria lá na segunda câmera A gente consegue ver tudo Então, gente Já vou comer O Anja comeu Já deito ali, ó E tá fresquinho lá Besta E é isso, gente Ficou meu pãozinho Bom, amores Já tá noite Levantamos agora, gente Da cama Porque Sei lá A gente tava muito cansado Esses dias tudo A gente, tipo assim A gente fala que tá ficando em casa Mas na verdade A gente não tá ficando em casa A gente sempre sai Sempre vai fazer alguma coisa Então a gente tá muito cansado E deitamos um pouquinho Pra ele descansar Agora já vai dar Oito horas da noite Eu vou finalizar o vídeo aqui Por aqui Pra não ficar um vídeo muito longo O vídeo já tá grande Então eu vou finalizar ele por aqui Se a gente for fazer mais alguma coisinha Aqui hoje à noite Se for sair Ou pedir uma pizza Ou fazer uma pipoca Eu vou gravar pra vocês Mas vai ficar pra um próximo vídeo Tá bom? O vídeo vai ficando por aqui Antes de ir embora Eu vou deixar meu Instagram Passando aqui embaixo Pra caso Se você não me segue Me siga lá Que eu sempre estou postando As coisinhas pro lá Vou também, gente Indicar um canal pra vocês De uma colega minha É... Que começou o canal agora Recentemente Então vamos lá Dar uma força pra ela Se inscrever no canal dela Ela faz algumas coisas Bem parecidas Com as coisas que a gente grava Aqui no nosso canal Que é faxina Limpeza Receitinha Tem bastante coisa legal Bastante vídeo legal Lá no canal dela O canal é Casal Oliver Oliver Eu vou deixar o... O nome do canal Dela passando aqui embaixo Na telinha E aí se você For lá no canal dela Conhecer Coloca lá Que veio pelo canal Da casinha da Giza Pra ela saber Tá bom, gente? Então vamos lá Dar uma força pra ser Nossa amiga Ela vai ficar muito feliz Com a presença de vocês lá E tenho certeza Que vocês também Vão gostar muito Do canal dela Porque é bem legal Ela tá começando agora Então vamos lá Dar essa focinha pra ela Tá bom? Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado De passar um pouquinho Desse tempo De vocês aqui comigo Vou continuar gravando Pra vocês não perderem nada E pra aproveitar Junto com a gente Esses dias aqui na praia Tá bom, meus amores? Então é isso Vou ficando por aqui Um beijo enorme Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau